...utilização de normais escolares, em sentido virtual. Começando pela prática do centro. Ora, muito bem, o que todos nós temos noção é que, sem dúvida, os normais escolares são ferramentas de operacionalização de futebol, a nível nacional, no contexto da biologia e a nível das outras áreas disciplinares, como também a nível internacional. Sabemos que servem para informes e ferramentas de orientação e suporte dos professores e sabemos que funcionam como abrigadores de conhecimento. Ou seja, ao contrário daquilo que acontece em instituições de ensino superior, em que não existe um manual escolar adotado por uma determinada área de cinema, o que acontece aqui é, como toda a gente sabe, para cada disciplina, todos os conhecimentos que devem ser abordados por desconsejos temáticos de um determinado ano, a um nível de ensino, estão reunidos naquele convênio. Se formos a considerar, se formos a interpretar estas três dimensões, do ponto de vista positivo e do ponto de vista menos positivo, aquilo que podemos ter é que todos estes fatores e estes pontos são especialmente relevantes em situações de reestruturação ou mudança curricular. Quando há alterações no período, há alterações no período, praticamente em vigor, não é? Quer dizer, elas entram em vigor, não são difíceis de alteracionalizar. Quando os manuais escolares refletem estas alterações curriculares, acabam por ser ferramentas muito úteis, porque funcionam como orientadores de prática. Em situações em que existe uma forte carga letiva, burocrática e administrativa, e toda a gente pode dizer que isto é dia-a-dia, já sei, é verdade, nestas situações é útil nós podermos recorrer um objeto, um instrumento, que concentra uma série de conceitos e dimensões que são importantes para a nossa prática. E, finalmente, em situações em que há experiência, colocada na abordagem de uma treinada temática, de um tópico, ou mesmo na prática do centro, estes recursos são especialmente relevantes. Então, quais serão os pontos objetivos? É que muitas vezes, há alguns destes manuais, idealmente não os que são selecionais, mas é inevitável, porque o conhecimento subordinário da universidade vai em um nível um ritmo astronómico, muito rápido, muito difícil de acompanhar. Portanto, é natural que, independentemente da elevadíssima qualidade dos manuais escolares, de que desatualizaram com alguma rapidez. E, muitas vezes, a abordagem que é feita das tomáticas tem de ser superficial, porque eles estão ajustados ao nível ao qual se destina. Não é exatamente o mesmo que, a nível de profundidade e conhecimento, conseguimos atingir com a literatura primária, com artigos científicos, por exemplo. Às vezes, ou sempre, aquilo que não estamos, nem é às vezes, é sempre, o que nós estamos a ver quando temos um manual escolar normal é sempre uma preocupação, por parte dos autores, dos consultores, das equipas a fazer o junto de desenvolvimento daquilo instrumento, do currículo e do conhecimento, da interviar, não é, o conhecimento mais moderno que existe, sobre uma determinada área. E isto é especialmente verdade, por causa da biologia, das ciências virtuais. Por outro lado, o que acontece é que nós somos levados a tomar contato com um conjunto pré-definido e distante de exemplos. Embora isto não seja assim linear, nós sabemos que os manuais agora trazem uma série de recursos associados que permitem expandir a abordagem das temáticas e os conteúdos que estão patentes no documento de impresso. Mas, em variável tempo, ou invitavelmente, pode acontecer, é quando nós estamos correndo em situações em que não há tempo, em que não há tempo, em que não há disponibilidades, estamos correndo um conjunto fechado do conceito de tomática, das abordagens, dos exercícios, de não ser condicionados, de não ser condicionados a seguirmos a ficar colados àquela tomática, sem que, àquela linguagem, sem explorarem ainda mais. Portanto, de uma maneira geral, serão os pontos positivos e menos positivos. Passando à orientação da aprendizagem, portanto, olhar para os manuais escolares sob a perspectiva dos outros, o que é que nós temos? Temos, obviamente, que são os estudos de aula. O impacto positivo é que, naturalmente, concebem alguma orientação, tal como acontece com os professores, é exatamente igual a qualquer outra pessoa, nós estamos a pensar sempre entre professores e alunos. Mas, em ambientes informais de aprendizagem, os manuais escolares também são muito úteis. Não só, estou a puxar o braço às sessinhas de museu, não só para o desenvolvimento de serviço educativo e do efetivo educativo, e, na definição dos módulos, dispositivos e o alinhamento que é possível de ser concebido a nível do desenvolvimento de atividades e das instruções e as diretrizes escolares, que é algo que estamos a desenvolver atividades para as escolas, temos o interesse em que haja algum alinhamento entre aquilo que está patente num museu ou num ambiente informal e os manuais escolares. Não só nesse sentido, mas mesmo para escober-se a algumas dúvidas e questões que, na forma de comunicar as matérias, estão a ser abuladas, com o ponto de vista prático e no dia a dia das escolas. Na perspectiva, nós estamos atingindo a uma dificuldade e isto é preciso mais independente para o desenvolvimento mas o que acontece é que, quando os miúdos acabam, e alguns anos já nos miúdos acabam a escolaridade e na escola e no cours, o que acontece é que já não existe uma nova disciplina e muitas vezes nós assistimos a uma situação que não é, eu não vou dizer colapso porque isso é demasiadamente dramático, mas aquela ansiedade que é gerada pelo facto de ter recomendações de bibliografia e não, um manual ao qual podem ocorrer, causa alguma ansiedade. Portanto, muitas vezes os alunos estão confrontados com a necessidade de perder conhecimento a várias fontes e não estão habituados à física. Portanto, idealmente, mesmo quando se explora de forma eficiente os normais escolares, é sempre necessário colher a fontes complementares de informação cultural em toda geração. Em termos de estruturação, é óbvio que o acesso ao manual escolar confere alguma estruturação do conhecimento da abordagem que é feita. E isto é óptico, porque eles estão normalmente perfeitamente alinhados com os programas curriculares. Por outro lado, mais uma vez, tal como acontece na prática do centro, podem condicionar esta capacidade de abstração, porque os miúdos estudantes ou alunos estão a ser confrontados com exemplos sustantes e muitas vezes não conseguem ultrapassar este exemplo aqui e passar por, ou atingir em vez da distração, o que diz que permitam este artigo particular, estes conhecidos. Em termos de linguagem, é óptimo, porque a linguagem dos manuais escolares está necessariamente adotada às características dos nomes, ou são desenvolvidos com rigor, precisamente nesse sentido, mas sabe-se, e está descrito na literatura, como muitas vezes podem induzir, geralmente, conceitos alternativos de ideias erróneas, dependendo da forma como a linguagem é simplificada, por vezes nós não temos capacidade de passar alguns conceitos mais complexos, sem falar no acompanhamento que os manuais podem ter dos novos desenvolvimentos a nível científico. Em termos de suportes informativos, isto é importante, é óbvio que cada vez são mais diversos, principalmente quando pensamos em manuais que são digitais e que têm comportamentos digitais, o que por sua vez também é excelente, principalmente se permitirem uma atualização constante. Mas, por outro lado, aquilo que se sabe é que, mesmo assim, mesmo sendo muito bons deste ponto de vista, podem, por vezes, serem sensíveis a ritmos e estilos da aprendizagem. Ou seja, mais uma vez, como todos sabemos, não são instrumentos perfeitos. E estamos a falar de uma orientação de aprendizagem. Há aqui um aspecto muito relevante para os estudantes, para os alunos, que é a desorientação da postura. A densidade de manuais escolares, quando estamos a falar de objetivos e empresas, isto é importante que depois podemos estabelecer paralelismos com, ou pelo menos, análises comparativas com os físicos. A quantidade de manuais escolares, porque as crianças, sobretudo as crianças, têm um de caracterizar, muitas vezes pode, como vocês sabem, trazer outras complicações que são mais físicas e não têm necessariamente a ver com a qualidade dos manuais. Em termos de qualidade, precisamente, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que os manuais vão surgir espontaneamente e há um processo rigoroso do desenvolvimento dos conteúdos, mais ou menos, não é? Porque, naturalmente, não é o que estivermos a considerar, nos conteúdos que são incluídos nestes instrumentos. Só para vos dar alguns exemplos, e a ideia não é destacar aqui o editor, é só para dar alguns exemplos de como as várias editoras que existem no mercado manifestam explicitamente a preocupação com a qualidade dos conteúdos que promovem. Temos três exemplos aqui, que referem sempre à existência de autores e de consultas científicos, que colaboram no desenvolvimento dos conteúdos, que são depois incorporados nestes instrumentos. Isto é recorrente em todas as editoras. E uma coisa recente, a partir de agora, a iniciativa lança a que se chama Linha de Rigor, em que o público, incluindo o mercado de educação, tem uma palavra a dizer, efetivamente, em termos práticos, sobre os conteúdos que figuram nos manuais. E podem entrar em contato com a editor para todos os estudos. Para além disso, como todos sabem, há um processo de acreditação e certificação dos manuais escolares. Isto está enquadrado na lei, portanto, eles não surgem, como já disse, espontâneamente, ou passam para estes queridos todos até serem colocados no mercado. Portanto, em termos de qualidade, entendemos a seleção que é feita. E, lá está, nós estamos a falar, como já disse, em instrumentos que têm para não obter conteúdos. O que significa que é possível que, para outras unidades e para outros termos, o livro seja extremo, e, para outros, aquela quática não esteja tão bem. Idealmente, se tivesse uma capacidade de, como se faz quando se usa várias fontes de bibliografia, buscar informação a vários manuais escolares, que é o que certamente já foram, apesar de só terem um inicial, e, se disto, poderíamos trabalhar conteúdos com base de manuais de várias fontes e já adaptados. Em termos de eficiência económica, é uma questão bastante importante e importante. O que nós sabemos é que a aquisição de manuais escolares representam investimentos, não só para o professor, mas também para as famílias. Porque uma família tem de comprar para a sua prova manuais de várias áreas disciplinares, o que, por vezes, pode não ser sustentável. É óbvio, se nós pensarmos que só tenho de comprar um manual de disciplina, ao contrário daquilo que acontece no ensino superior, e que tenho de seguir há, pelo menos, protocolos de vários manuais, na realidade, por vezes, esse investimento pode não ser comparativamente tão elevado, embora seja insustentável em alguns casos, simplesmente. Daí, a frequência destas que há de várias promoções, ou pagarem prestações manuais escolares, são as pensantes de um investimento que está a sugerir, é um fator importante na avaliação, por exemplo, o impacto e a qualidade potencial destes instrumentos. Por outro lado, o que acontece muitas vezes é que há sempre um modelo de negócio, uma fase de divulgação associada à promoção dos manuais escolares. e isso é positivo, como também pode ser negativo, porque, por vezes, essas campanhas são tão apetecíveis que o manual pode ter características que nos levam a que ele seja selecionado, em deprimento da qualidade própria da equipe dos conteúdos. e isso já não é tão frequente agora, mas desde o ponto. O que é que se sabe, em termos de eficiência económica, é que agora começam a surgir cada vez mais estas iniciativas, e isto é importante para mitigar precisamente esta divulgação, de troca de bilhões escolares, de criação de depositórios que depois podem ser acedidos por vários estudantes, para além da utilização. Isto é importante e vai em conto também a outras medidas postas em prática em outros países da Europa e por todo o mundo. E agora só podemos falar, isto é o nosso contexto brevemente, mas podemos falar também um pouquinho na comparação do nosso contexto ao nível internacional. Sobretudo na Europa. Os exemplos que eu vou colocar são, sobretudo, exemplos europeus, para estarem mais próximos. A utilização de manuais, isto são dados, por acaso isto não é europeu, desde a da Austrália, desde o estudo até a Austrália. E aqui é interessante, porque esta tabela serve para vocês verem claro, que a maioria das escolas, na Austrália neste caso, utiliza manuais escolares, mas porquê isto surge assim? No nosso caso, todas as escolas, praticamente, a não sei quais cursos que não caem no esquema básico, recorrem a manuais escolares. Mas um exemplo de característica é o CHIP. No CHIP existe um único manual escolar por disciplina, adotado a nível nacional. O programa, o CHIP, é ainda mais digno do que as nossas medias. A mesma produção são diretrizes muito gerais, muito reduzidas, que depois vão posicionalizá-los num único manual. Portanto, não existe competição, todas as escolas adotam aquele número. E aqui não se verifica isto, porque noutros países também não se vê. Há uma seleção. Quando estamos a pensar em fatores que determinam ou condicionam a utilização de manuais escolares, nas situações em que é possível selecionar, de facto, se isso vai ser ou não, estes são alguns dos fatores que são representados. O mais relevante é o alinhamento com as instruções, com as diretrizes curriculares. Isto aqui é um acrónimo para Programo Currículo de Biologia na Austrália. Depois, há obviamente os materiais de suporte, que nós também valorizamos. Se um manual tiver grande quantidade de recursos significativos, que passa a sentido explorar, é em princípio uma mais-valia. E depois, claro, houve outra diversidade de fatores que podem ser tidos em consideração. Quando pensamos em seleção, portanto, já não é utilização. Existem outro tipo de fatores, que podem variar desde aspectos quase de uma ética, que às vezes são relevantes. Porque se nós estivermos a pensar que estamos usando um manual escolar para miúdos com ritmos de aprendizagem distintos, alguns com algumas dificuldades, estes fatores, como o tamanho de letra, a interrupção de blocos de texto com imagem, tudo isto que pode parecer superficial pode se tornar relevante. Portanto, a ideia é que a sensibilidade para a seleção destas características depende muito do contexto de cada escola e de cada situação. E todas elas, todas as decisões que sejam informadas com base nestes fatores, são igualmente fábricas. alternativas, amanhã, será que existem? Claro, fui buscar o exemplo de outro ano, não é? Em que as notícias são correntes, no sentido de que vão deixar de atualizar manuais escolares. A primeira, as primeiras notícias que surgiram foram mais frustradas. Ou seja, é a passagem, não é uma descontinuidade abrupta, é a passagem do manual impresso para um manual em ambiente digital, com todas as potencialidades que têm. Se vocês tiverem um manual escolar, existe em ambiente online, ligado a alguém, não é? É um sistema de backup, isso que permite a atualização constante. Desde que essa exploração seja passada em campo de algo ao professor, é sempre possível ir atualizando o conhecimento. E na exploração do manual, vocês têm a certeza que têm sempre informação atualizada. Se é uma realidade ou não, depende do contexto nacional, depende do contexto local, depende de muitos fatores. A verdade é que o sistema de ensino é diferente. Portanto, estas características, eu estou a falar neles, mas não são diretamente transponíveis para o nosso contexto. Lá, na Finlândia, não existe trabalho de casa, não existe. Como também existe na Suécia. Na Suécia, o esquema é ligeiramente diferente. Existem trabalhos escolares, mas ficam na escola. E são utilizados... E são utilizados pelas crianças, pelos estudantes, pelos adolescentes, naquele período em que eles estão a ter aula, e depois ficam. Um ano seguinte para os colegas. E termina ali o contacto destas crianças e destes jovens com o ensino pulmado, a partir de uma das áreas, com mais propriamente o nosso contexto. Mas acho que é um aspeito que merece reflexão. Portanto, ao menos geral, o que é que nós temos? Temos que, de uma forma muito justa, e não há nada de novo, é aquilo que já todos temos percepção, os manuais escolares encerram, inevitavelmente, um enorme potencial educativo. Isto é sério. Claro que depende da qualidade, depende de muitos fatores, claro que não estou a dizer que são os melhores, a serão que alternativas que, num outro contexto, podem ser mais indicadas. Mas, a questão é esta. Nunca podem ser vistos de forma crítica, não podem ser usados de forma crítica e descontextualizado, nem em tipos como fontes exclusivos. porque, se nós temos esta percepção, o que acontece, é que vamos condicionar no início a uma aprendizagem que estamos a promover, e mesmo a nossa parte. Finalmente, o papel do professor, eu digo os professores, porque a comunidade aqui apresenta é sobretudo professores, mas isto é o educador, o monitor, o que querem. É sempre preponderante, porque as decisões, em último caso, radicam sempre na pessoa que está a dinamizar as atividades. e é essa a pessoa que tem de ter sentido crítico, o conhecimento suficientemente alto, e criatividade, lá está, para decidir a melhor forma onde explorar estes instrumentos. E agora não digo mais nada, porque estou disponível a responder a todas as questões que achem interessante o que está acompanhando. Obrigada. 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 E agora temos aqui connosco o colega Câmara de Freira, que é professor de ciência, que é professor de um bom dia, atualmente tem uma formação académica de estudar do curso também, com mestre armário dos estudantes da educação de ciência. É atualmente o diretor do centro de formação maio-trona, o centro de formação desenvolve várias atividades, atividades como cursos de formação, mas também tutúrias nesta temática da educação e, tal como acontecia com a nossa editora anterior, também é com o laborador da Casa da Ciência, atividades que conseguiu ver os outros grupos, e nós não está então a ouvir o nosso colega. Está bem, está. Obrigado pela apresentação, muito obrigado a todos, já. De facto, eu quero esclarecer como adepto da Casa da Ciência, que é dos primeiros estudos. E é nessa qualidade que pensei nesta apresentação, que também não é propriamente, eu não trago um novo, são reflexões que também já contenei dentro da Casa da Ciência e que, sempre que venham refletindo, volto a esta temática, me parece que faz falta termos manuais escolares, que eu chamo-lhes, portanto, manuais escolares, que resultem de trabalho público de professores, porque se deviam estar organizados, por exemplo, na Casa da Ciência, do mesmo modo como existem recursos educativos, livros, diversos, 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 Os manuais escolares são uma das pontes entre o conhecimento científico e a sociedade, que são os alunos e o público em São Paulo. Outras pontes são os livros de divulgação científica, os comentários científicos e as notícias de ciência. Os agentes de cada uma destas pontes, os agentes principais, no caso dos manuais escolares, devem ser os professores. Os professores é que devem ser quem faz esta ponta entre o conhecimento científico e, no caso, os professores. Depois, os escritores, os estudadores, a comunica das ciências, os documentários similares, as notícias, as notícias, e também os estudadores, que são os professores. Se pensarmos, então, como é que poderia ser esta ponta, como gostaria, no envolvo dos professores, sem pensarmos em mais nada, nós teríamos que o que eu desenvolvi, disse, manuais escolares, como gostar de poder dizer, origem inicial. Nós poderíamos ter manuais escolares, porque isto são exemplos de tapafuros, mas o que é que eu quero dizer é que os manuais escolares abriam a temática, que os professores pensariam nessa temática, para levar aos seus alunos, de uma determinada baixa etária. No caso da esquerda, para os pais escolares, e eu, para a baixa etária, como falem, como a revista aqui. Mas, de um modo mais verusível, por exemplo, poderia ser um manual que tratasse a propósito para os alunos pré-administros. Claro que isto não existe, existem outros fatores, e a Maria João já se referiu a início, logo é o elemento que suposto que nós não podemos ignorar quando pensámos no manual. O livro, por exemplo, que está aqui apresentado como um programa nacional, por exemplo, de biologia e geografia. Depois, tem ali uma outra coisa, um outro fator, não sei se estão a identificar bem aqui. Aquilo é uma coisa que o Sr. Adam Smith inventou, que se chama, a mão invisível no mercado. E aqui o Obelix está a aprender como é que essa mão invisível funciona. O Domain está a dizer como é que é a questão dos preços, da oferta e da procura, e o Obelix precisa, até que só um desprezo, para ver como é que aquilo funciona. Nós não nos podemos esquecer disso mesmo. A existência do mercado vai ser fundamental na existência dos manuais escolares. Ora bem, este mercado tem algumas particularidades que são um bocadinho mais complexas que o negócio dos meninos do Obelix, porque há aqui assim uma série de fatores que interferem neste mercado. e vamos chamar aqui a atenção para alguns aspectos. Por exemplo, as escolas são obrigadas a informar o Ministério da Educação, em termos muito bem definidos, os manuais que adotam ou que não adotam, e a informar os alunos quais foram adotados para que os alunos os adquirem. Portanto, aqui o aluno não é livre para comprar o seu manual, vai ao supermercado e compra o arroz da marca que fizeram, ou por exemplo, a marca que quiseram. Esses manuais, tal como a Maria João já disse, têm de ser certificados. Às vezes, por aquilo que eles vão perceber, o processo de identificação é longo e eles podem estar no mercado antes de serem certificados, mas têm de estar identificados já como manuais no mercado. Ora, professores que querem, de facto, fazer o nome mais, é rapidamente chegar à conclusão que, se querem, de facto, que o manual exista, vão precisar de uma editora oficial, não existe qualquer incentivo por parte do Ministério para que estes escolas e os professores produzam os seus manuais. Antes de encontrar toda a legislação, aponta no sentido que os alunos usam materiais produzidos comercialmente. Portanto, a ponte fica mais complexa. Entrar aqui, assim, um outro fator, que é onde eu venho a esta editora chamar-se de livros de maravilha. E vai ser um elemento fundamental nesta ponte de hábitos do ensino científico e dos alunos. O que é que faz, na minha respectiva, uma editora? O que faz uma editora é que transforma um instrumento de aprendizagem de ciência num objeto de consulta. E, portanto, nós podemos encontrar, depois, características no manual escolar que são características de um objeto de consulta. Este tipo é pensado para promover o produto. Nada, não precisa nada acerca da biologia, mas atribui-me uma característica pequena, característica dos bens de todos os outros. Então, uma das coisas que me parece que vai ser fundamental para um editor que vai produzir o manual escolar, o que é que tem que pensar nesta editora? E acho que, geralmente, ele vai ter que ser atendido para os professores. E, é claro que o que não é só o livro que está em causa, é toda uma campanha de nome. E, neste momento, na nossa área, e também nos estudando com as outras áreas, é bem evidente que, quando se requer o manual, não se está apenas a requerir o manual. o manual escolar é mais isto, mais a produtos, mais o acesso do site, mais o acesso do site, mais o acesso do site para ir lá, para ir lá, para ir lá, para ir lá, para ir lá... Portanto, é o protocolo que se está definido. Estas coisas não trazem absolutamente nada de positivo em termos da função primordial que A meu ver, este mercado e este olhar para o manual tem disfuncionalidades, tem nem vez a menos que são óbvios e eu acho que há sinais que nós podemos observar que as pessoas que são repartidas assim. Uma das coisas que não é de mais importância é que as editoras fazem chantagem com o Estado e a missão do peixe do negócio, por ser proteção da lei que vós a acabar. Isto bem, o que fazem as editoras é se o Estado não lhes garante quem lhes vai comprar os manuales. Os custos aumentariam ao homem, porque havia assuntos imensos, se estariam compõem no mercado, não sabem para quantos, se depois ninguém lhe adotasse aquilo, seria um prejuízo muito grande. Portanto, a lei protege as editoras disso, dando informação às editoras quais as escolas que escolheram aquele manual, de modo a que as editoras das edições sejam adequadas e, portanto, os preços sejam razoáveis. Isto é, digamos, o argumento racional. Mas não deixa de ser uma proteção de interesses privados que os prejuízo. É evidente a oficência planeada em dez anos manual. Então, as pessoas fazem os manuais e qualquer tipo de consumo. E aqui não é padrão, se o que fosse para lidar muito, pois não havia necessidade de dar-se aquilo de nada, porque são os fenómenos manuales. E depois, um aspecto que a Maria João também já fazia, porém, que é o aparecimento de fenómenos que são idênticos àquilo que aparece no mercado dos produtos de consumo habituais. Os fenómenos dos ossos, os autolérgicos e os mercados usados. Eu acho que muitos são paralelos. Eu acho que as editoras não se preocupam com isto antes que o portado. A existência de um mercado dos ossos, a existência de comunidades e de trocas, são formas de manutenção do retato escuro. Desse modo, os manuais continuam a poder chegar aos alunos que teriam dificuldades e, portanto, não se levantam grandes problemas. Portanto, está tudo bem. Toda a gente acaba de ter acesso aos manuais e, portanto, o negócio pode continuar a fluir. Portanto, é também uma necessidade deste negócio, a existência destes fenómenos de consumo. Eu fiz uma pesquisa no OLX ontem e vi que havia 49 mil anúncios e vi que havia 50 mil anúncios. Pois, um aspecto também que me parece e é curioso, acho, que é a presença e infarto que é do tema do Manuel Escolar no general. ... 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 que fez no livro 375 ocorrências, e eu dei-me a vista de olhos, não vou dizer que o dia se tem 25 ocorrências, algumas são, reportam a outra notícia, e portanto há ali uma pescadinha na boca também, mas fala-se mais de facto nos manuais, e eu acho que isto também não é por acaso, acho que isto faz parte também, se se falarmos de manuais, dá-se-lhes importância, e portanto até se cria a necessidade deles continuarem a existir, e das coisas continuarem a funcionar, que não funcionam até e óbvio. Acho que sim, que há alternativa, e era necessária, acho que aumentaria a diferença, e é necessária, que poderia aumentar a qualidade das minhas ciências, e em consequência, o país, o Estado, em vez de proteger as editoras comerciais, tem o dever de proteger iniciativas que, por exemplo, a casa das ciências. Não é credível que uma diminuição do poder das editoras, em consequência da diminuição do negócio de economia escolar, traga um problema económico e social da dimensão que tem, por exemplo, o mundo digital no negócio dos jornalistas, nós assistimos a produção também dos jornalistas, os jornalistas que fecham, quer dizer, os membros, as pessoas que não têm um papel, e isso leva até problemas no emprego dos jornalistas, mas são questões que eu acho que nós não devemos demorar uma organização do desenvolvimento que se tem que implementar, e que se está a caminhar nesse sentido. para trazer também um caso internacional que mostro na automática, que é o caso francês, a diferença da utilização dos manuais de livros tem que vir a crescer. Eu trouxe aqui este exemplo do livro de Soler, tem muitos livros de biologia e geologia que me parecem bastante interessantes. Eles, é uma comunidade de dois mil professores franceses, que criam os seus livros, disponibilizam os seus livros gratuitamente. Também têm serviços de impressão de que o papel tem que ser pago, mas não é o livro propriamente que é pago. É pago papel e também as pessoas que aderem não têm necessariamente de concorrer aos serviços. Tendo umas contas que estes 500 mil alunos correspondem a uma apresentagem ao próprio 5% dos países franceses. Mas esta comunidade não é única. Existe uma mais antiga, só por exemplo, para a matemática, e que têm também bastante tempo. São coisas muito interessantes, que mostram que é possível existirem manuais escolares que fogem, de certa maneira, daquela mão invisível, dando maior liberdade aos professores na criação e na experimentação das suas imédias pedagógicas. E muitas vezes, o que eu acho é que muitas vezes nós pegamos no manual e nós não sabemos muito bem o que é que aqueles autores, o que eles veem no ensino da disciplina. Porque aquilo, às vezes, é uma misturada para tentar agradar a um mundo muito variado de clientes. O caso, existe um caso em que prova um livro, um livro que manda décimos uns anos, que, aliás, a Casa das Ciências promoveu quando ele foi lançado, que é uma edição de autor, com dois autores que fizeram este livro, e o Aleph, que também é disponibilizado gratuitamente a versão digital. Mas, eu digo ali, em tudo o resto é um produto comercial. De facto, ele também é vendido. E, ao contrário do que acontece com os materiais didáticos da Casa das Ciências, que são fornecidos com uma licença de Creative Commons, e, portanto, as pessoas podem pegar, podem adaptar, podem melhorar, livremente, desde que respeitem questões éticas que estão definidas nessa mesma licença. Este livro, é um livro que está sobre direito de copyright. e, portanto, os utilizadores não podem, realmente, fazer alterações de livro. Eu supor que, fundamentalmente, ainda existe muita desconfiança por parte das pessoas de que as licenças de Creative Commons realmente protejam os autores. Em minha perspectiva, sim. Mas, cá, ainda existem muitas dúvidas aqui. Quando se pensa, ah, se é crédito, então, não se pode fazer tudo o que se quer, e o autor não está minimamente. Não, não é assim. E, portanto, eu concluo, tomo um conceito de que a Casa das Ciências seja, num futuro próximo, um pólo catalisador para a criação de normais livres. E, portanto, não só das ciências, não só das ciências, mas das outras ciências que também fazem parte deste caso. Portanto, fugi um bocadinho ao tema. Há pergunta que está ali, assim. Mas... Bom, acho que... Foi isto que eu estou aqui. Toma, gente. ... ... Obrigado. Eu não sou autor nenhum dos nossos, não sou estudioso da matéria, sou professor. A resposta foi, pois é isso mesmo que nós temos alguém um professor. Portanto, a minha opinião seria, eventualmente, semelhante a qualquer um de nós poderia fazer, sem estudar o assunto. Eu queria ter estas perguntas se me servem algum dia, mas, no fundo, aquilo que eu tentei para fazer uma reflexão sobre a utilização dos arquivos anuais escolares que faço no mesmo tempo. E, nessa reflexão, a primeira coisa que eu pensei fazer foi para que é que serve o manual escolar. E, para modalizar, então, as funções do manual escolar, eu lembrei-me de todos os estudantes, ou de vez em quando, que somos confrontados com um conjunto de critérios de adoção, de aposentação, de seleção dos manuals escolares, que dizem respeito aos quatro critérios principais. Organização e método, informação e dedicação, característica dos materiais, dedicação ao projeto e dedicação. Portanto, toda a gente se lembra destes critérios. Aquilo que eu passava inicialmente a fazer era uma pequena observação, então, àquilo que eu conheço, particularmente, dos manuais que eu utilizo em maior... O mais necessitado são os manuais de logística e logística décima, sem particularizar nenhum manual em concreto. Portanto, aqueles critérios de adoção e seleção são subdivididos em componentes de análise específica, e é para estes componentes de análise específica que eu preciso, ali, da reflexão. Portanto, em primeiro lugar, a fazer uma organização coerente, 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 como a doutora Maria Jornal já foi, portanto, normalmente seria mal que não acontecesse isto. Eles competem normalmente a organização do programa. Portanto, pressupõe-se que essa organização do programa, portanto, está deixada no clínio, indicando-se que seria mal que não o fizéssemos. Só que, há algumas questões que nós podemos colocar quando nos preparamos com isto. E aqui, não sei se estou a fazer um vídeo com os manuais, se estou a fazer um vídeo com os programas. Portanto, é claro que, por exemplo, a questão de quando falamos em questões de evolução. Portanto, o manual de vídeos que houveram, os planuais de ideologia décima, ou seja, o programa de ideologia décima 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 décima, atravessa frequentemente os temas de uma espécie evolutiva, mas, na verdade, quando nós falamos em evolução, quando é que é? No final de décimo primeiro ano. Portanto, as historias da evolução parecem-nos que no final, décimo primeiro ano, mas estamos sempre a falar em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Que seja na biologia, que seja na luta. Depois, outro item, é explícita, que está com as licenciais para a atuação de conhecimentos e desenvolvimento de capacidade. E os manuais, normalmente, têm uma organização de temas em que, muito bem, fazem uma informação de base, fazem uma motivação para aplicar a temática, a seguir, utilizam questionários de exploração, questionários a esses que, em princípio, iriam desenvolver capacidades de aberturação, capacidades de ser capaz de deduzir nova informação, e, a seguir, vem uma parte de informação fundamental. E aí que está o problema, que também já está identificado há muito tempo em muitos manuais, que é o facto de que têm respostas. E, portanto, se têm respostas, há algumas capacidades que os alunos rapidamente detectam que a resposta vem a seguir, e, portanto, não temos facilidade em buscar com os manuais desses tempos. Portanto, aqui, o papel do manual, que ele estava programado para desenvolver as facilidades, perto, um pouco, porque, na verdade, há uma resposta fácil que o aluno vai buscar antes de sequer desenvolver. Portanto, é claro que nós temos que ter maneiras de resolver esta situação. Mesmo os autores dos manuais, e eu tenho ouvido, quando valemos, algumas opiniões desses autores, preocupam-se com esta questão. Preocupam-se com esta questão, mas a verdade é que o manual tem que dar respostas. Portanto, essa é uma situação importante e, portanto, a grande informação tem que dar a vir. Portanto, teremos que ser nós a introduzir as questões sem que o manual tiver a vir ao manual ou a vir a respostas. Outra questão que me preocupa muito, e que vai me preocupar a todos os professores de biologia de 11º e 11º ano, é a questão dos exames. e nós temos uma situação que é que o nosso manual é uma referência, é uma referência de trabalho, e uma das questões que nos importam muito é que os nossos alunos tenham os melhores resultados recebidos nos exames nacionais. E, se fizermos um, portanto, se voltarmos atrás no tempo, lembramos que até 2005, mais ou menos, nós tínhamos exames, não gássemos segundo ano, com um programa, portanto, diferente, portanto, o exame era de tecnologia de 11º, e normalmente aquilo que acontecia é que os nossos alunos iam, de encontro, aos exames, portanto, ao patamar de classificação que nós lhe atribuímos. Ou seja, aquilo que era o nosso referencial de classificação para os alunos durante o ano, não fugia muito aquilo que era o referencial de classificação dos alunos durante o ano. Depois de 2005, ou depois de 2006, portanto, a verdade é que, com a educação dos exames, no caso do primeiro ano, nós vimos modificações significativas neste ano. E há uma aflição que eu vejo nos meus direitos, não é só minha, de quais são os resultados no final dos exames nacionais, porque parece que, por pior, que nós nos temos de preparar, independente dentro dos manuais, não vai haver uma resposta muito eficaz relativamente aos exames nacionais. E se nós pensámos, se formos analisar os exames nacionais, temos que ter mudado tipologias de questões, tem que mudar critérios ao longo do tempo, e o manual escolar, do outro lado, deixa de nos dar apoio nesta preparação. Portanto, nos últimos anos, não tem em vivo essa oportunidade. Portanto, aqui, voltando um bocadinho ao tema, ou se é um guião, ou se é um auxiliar, eu ponho outra questão, se é uma tradição, uma necessidade do manual escolar, da maneira que nos cometemos atualmente. Eu acho que todos consideramos que, apesar de tudo, o manual escolar é um guião muito justo. A professora Maria João trouxe o ênfase, portanto, precisamente, nesse aspecto, que todos temos uma visão providente, ou, aliás, o manual tem uma visão providente providante, etc. Mas, muitas vezes, nós preparamos aqui outro problema, que é, há uma tradição tão grande nas nossas escolas dos alunos, dos alunos de manuais, que os próprios alunos dos esportes encarregados de educação estão muito agradados a essa apagação. Portanto, e valorizam mais essa questão do que, muitas vezes, um motivo de informação se apresentar, que nós estudamos. Eu, semana passada, estivemos nos exames nacionais. Muito fácil ficar, aliás. E, uma das questões que mais problemas deu, que tem a ver com o desgaste dos palcares, e, porquê? Porque a informação nos manuais escolares não é muito explícito. E, eu tenho quase a certeza que todos os colegas que aqui tenham estado, nas circunstâncias, como os seus testes no primeiro web, colocaram muito bem esses aspectos. Mas, depois os alunos falharam. Porquê? Não estava no manual escolar mais explícito. Portanto, há aqui uma tradição que nós não conseguimos contraviar. para a cidade da cidade. Outro dos ítems de avaliação é ativa para o conhecimento. Eu quero ter um pouco isto. Eu acho que os manuais são bem feitos. Podemos compradá-los, mas não compradá-los. As títulos que trabalham com eles fazem o seu melhor. Estou a dizer que são perfeitos em todos os aspectos. Podem ser perficiais num ou outro aspecto, como eu acabei de perceber. Mas, mas, por modo geral, são bem feitos. Contemplam as sugestões de apelhar, carácter prático e experimental. Hoje conheci-me num painel em que se falava de trabalho prático. e houve algumas curiosidades que nos chamaram a atenção. Portanto, muitas vezes nós usamos trabalho prático, nomeadamente as sugestões de manuais, e não fazemos a reflexão de que, às vezes, aquilo não é mais que uma receita. É cumprir um protocolo. E eu cumpri protocolos que talvez nós não atingimos tão bem o domínio de trabalho experimental que nós queremos. O trabalho experimental não é necessariamente trabalho prático. Esta reflexão já se teve anteriormente. E, mais uma vez, por exemplo, ao Exame Nacional da 1ª Fase, uma das questões que tinha era para identificar os grupos de controle de uma experiência de toxicologia, em que, basicamente, se estava a testar dois insecticidas, portanto, duas substâncias com o infecto de insecticida, e porque não vinha explicitamente, lá, em 5ª Número, que havia grupos de controle de toxicologia, que normalmente nós admitimos logo como a concentração zero de pesticida, 80% dos testes que eu vi, e eu falei com outros colegas também, que confirmaram essa tendência, 80% dos alunos não conseguiram aplicar os grupos de controle. E isto, para mim, mostra que a planificação de protocolos só não é suficiente para que seja compreendido verdadeiramente pelo trabalho natural. Mais, a planificação de experiências, que devia, do ponto de vista, começar muito mais cedo, os alunos estudais já sabem, rapidamente, saber e explicar este tipo de coisa. E, finalmente, a ideia do item no item, uma organização imétrica, portanto, o último ponto de discussão teve, depois, que eu ouvi a autonomia em serviços víticos. Pronto, e eu acho que, de um modo geral, portanto, há alguma preocupação nesse sentido dos grupos. Portanto, há questões que sejam questionados modelos de explicação de determinadas tecnologias. É, por favor. O segundo critério de seleção e orientação dos manuals tem a ver com respeito a orientações constantes, também quanto a orientação bem com o conhecimento correto, bem com o conhecimento do banco, promove a educação. Pronto, de um modo geral, portanto, diríamos que a educação para a cidadania está mais ou menos correta. Organização gráfica e ilustrações, digamos que sim, pronto. Portanto, não vamos tentar em fazer com nós. Mas, a prioridade incluenta-se no conhecimento. Eu, pessoalmente, acho que nós transmitimos, muitas vezes, ciência de uma forma muito histórica. Ou seja, eu ontem estive na aplicação do professor Henrique Leitão. Adorei. Provavelmente todos nós adorámos. Mas, temos que nos lembrar que muitos dos nossos alunos não gostam de históricos. E nós contamos, muitas vezes, a história das ciências em determinados assuntos. E, por isso, às vezes há um desfazamento dos nossos alunos relativamente à redução da biologia relativamente às ciências. Portanto, a biologia, a biologia e a geologia, muitas vezes, não são consideradas ciências, porque são demasiadamente descritivas. Portanto, estamos a descrever algo. E eu acho que não fazia mal que nós metermos alguns artigos científicos pelo meio. Claro que estes artigos científicos não podem ser os artigos científicos de última geração, porque são ininterligíveis. Mas temos que pensar em arranjar alguma coisa em que os alunos percebam que há experimentação, que há modelos, que há, portanto, evolução dos modelos, de uma forma mais certa, menos histórica do que nos aparece nos normais. O terceiro item de características materiais, não vou discutir, em relação aos projetos educativos de escola. Pronto. Nós falamos muito bem de projetos educativos legais. Claro que isto tinha aquilo que eu quero dizer. Primeiramente, o problema de uma parte da geologia, cada região do país tem-se própria realidade geológica, os manuais não podem marcar toda essa realidade geológica facilmente. Portanto, temos que ser nós que precisamos adaptar isso. Portanto, temos que ser nós. E, portanto, o adequado contexto educativo, portanto, e aspectos das oportunidades escolas, deve ser nós adaptar. Portanto, aqui não pode ser um ideal, tem que ser realmente um auxiliar, e nós temos que adaptar essa diferença. Outro aspecto que também queria ver, é que, quando falamos nas estabilidades literais, nós temos de pensar que, particularmente nos territórios de baixa densidade ou titular sinal, há problemas com a redução do número de alunos. E uma das formas que as escolas têm encontrado para manter os seus quadros ocupados é, por exemplo, a introdução de cursos profissionais. E, nesses cursos profissionais, existe um conjunto de disciplinas onde nem sequer há manual de escola, principalmente as disciplinas da componente que é. Mas, então, nós temos disciplinas onde não há manual de escola. Aliás, eu não tenho ideia de certeza disso, mas penso que nenhuma escola é obrigada a adultar no manual de escola. Portanto, o que devemos passar sem ela. Embora, isso não nos fez ouvir, correta. Eu vou começar só um bocadinho antigo. Posso ainda lembrar coisas antigas. Isto já até há mais de 20 anos. Quanto falo disto, há muita gente que vai dizer a abordar isto com a saudade. Deixe-me contar que, em 1992, eu ouvi uma pessoa dizer que isto era um professor que estava a dar para os grupos de biologia e de geologia. E, alguns anos mais tarde, eu ouvi essa mesma pessoa a dizer que isto era um erro para menos. Porque isto era trabalho prático, mas não era trabalho experimental. Pronto, mas eu não vou lhe falar sobre isto. Tenho de falar sobre como é que eu se dividi nas técnicas de geologia 1 e 2 e 3 pela primeira vez. Isto porque a minha escola foi uma das primeiras escolas de piloto. Não havia manuais, havia orientações programáticas. E, portanto, foi necessário construir o material. Portanto, eu participei, com uma colega, na construção de materiais de suporte. Na verdade, aquilo que fizemos durante 3 anos foi organizar protocolos. Esteve um lado bom e um lado mau. O lado mau, que, como eu já referi, os protocolos não são verdadeiros. Suporto de aprendizagem no sentido de trabalho experimental. Portanto, é uma receita. É o mesmo que ir para a cozinha e fazer o estamos. No entanto, o lado bom foi que quem organiza isto pela primeira vez, como é que é? E as coisas podem-se fazer desta maneira ou podem-se fazer daquela. Portanto, não encaixar totalmente no sentido protocolo, na medida em que foi possível sempre em plena aula adaptar coisas. E agora vamos ver o que vai acontecer se for desta maneira e o que vai acontecer na daquela. E, portanto, há coisas que nós podemos funcionar e adaptar. Outro aspecto que as técnicas tinham boas é que as que tinham mais tempo. Um bocadinho mais as coisas. E, às vezes, o pequeno, o bocadinho mais, dá a diferença entre este momento. Está desta maneira, daquela e da outra. Portanto, é só observar-se. Segundo a experiência sem... sem valor ao escolar. A área do centro. A área do centro é um tema que é caro. Tal como funcionou na minha escola. Portanto, eu costumo dizer, a área do centro é um modelo que os nossos pais saudáveis. Porque eu sei que houve muitos modelos. Alguns correram melhor, outros correram melhor. Havia sítios onde isto era um prolongamento de outras disciplinas. Onde funcionou, simplesmente, como um apoio das disciplinas que falaram. No nosso caso, nós adotámos uma postura um bocadinho diferente. Portanto, nós precisaríamos pré-inscrições em área do projeto de biologia, matemática, física, química e psicologia. E os alunos inscreveram-se no que queriam-se. E, a partir daí, a pessoa que estava com a área do projeto sabia exatamente o próprio jeito. Portanto, e com isto fizeram-se muitos projetos na minha escola. Projetos esses que eram depois aproveitados para o concurso de ciência, para... Portanto, chegámos nós próprios a organizar encontros de ciência na nossa escola, em que convidávamos outras escolas para praticar outros projetos. Claro que isto deu um bocado de trabalho porque, primeiro de tudo, não tínhamos bião. Portanto, o projeto, o meu princípio foi, cada um faz o que quer. O que quer no bom sentido, atenção. E, na ausência de eu, é preciso construir-se o próprio intento. E, o resultado, eu acho que foi muito positivo, porque os alunos nunca tinham estado num dos atividades. E, do meu ponto de vista, foi a ausência do manual que teve mais sucesso nesse aspecto. Os alunos foram obrigados a procurar artigos científicos, procurar, justificar as suas tecnologias, planear a sua experiência. E, a área do projeto, penso que acabou, pronto, já não sei há quantos anos, acabou. Mas, ainda recentemente tive um aluno na escola que está a fazer doutoramento em Auschwitz, e que veio, por propósito, à minha escola, fazer uma explicação sobre o trabalho que está a fazer, porque os doutorados normalmente são pessoas, as pessoas em doutoramento são pessoas muito ocupadas, foi a primeira iniciativa dele que veio, partilhar o que está a fazer com os nossos alunos, e a experiência que ele levou mais do tempo que estudamos na escola secundária fundadora, para que sejam deputados. Portanto, é possível trabalhar-se a manual. Neste caso, condições de muitos crescentes. E, continua a trabalhar-se a manual, os cursos profissionais. Portanto, nomeadamente, nas disciplinas da competente técnica, as editoras não têm interesse nenhum em desenvolver um manual. Primeiro, os cursos são financiados. Se alguém iria comprar os manuais, era a escola. A escola iria comprar uma vez, não comprar a segunda vez. Os manuais podem ser preocupados. Portanto, estes cursos, normalmente, não têm um manual. Tem manuais, sim, nas decisões da competente geral, da competente científico, mas não da competente técnica. Portanto, os docentes têm que fazer os seus próprios materiais. E isso tem alguns prós e contras. Primeiro, todos nós sentimos falta da rede de suporte. Portanto, dizer-lhe que é bom sempre trabalhar sem manual, não é. Não é até porque nós passamos tanto tempo organizados em materiais, que depois nos falta algum tempo para nos explicar as estratégias. Portanto, tem alguns aspectos bons, alguns aspectos positivos, e alguns aspectos diretivos. Daí que eu acho que, aqui como o colega Gannon se regeriu, a Casa das Ciências também pode aqui entrar. Eu digo por causa das ciências, não digo outros espaços de partida, porque, portanto, as ciências têm grande uso de fiscalizar, de fazer a revisão dos materiais. Os materiais são validados de ponto de vista científico, de ponto de vista cereais. Portanto, a partida será uma plataforma de partida melhor que as outras plataformas que temos muitas, onde podemos buscar os materiais. Então, em termos de reflexão final, o manual é um guião ou um auxiliar. Portanto, eu acho que, isso já foi um pouco de palavra aqui, portanto, já dá segurança. Tem uma interpretação tendencialmente correta do cuidado. Acho que pode ajudar a desenvolver processos mentais, mas nós temos que contornar aquela questão de que as perguntas vêm logo a seguir, as faixas vêm logo a seguir, às questões. Portanto, temos que saber contornar isso. Eu, pessoalmente, acho que o manual não pode ser entendido em exclusivo, portanto, não pode ser o único, não pode ser a dívida exclusiva do cenário, mas nós temos que brainstormar o cenário nas nossas mãos. No entanto, portanto, temos a questão de... temos de disponer o enxerimento, temos a dificuldade de que os alunos se basearem muito formal, e eu acho que tinha algo importante a respeito das não-comoilíssimas, que a professora Maria João também já falou, que é a desatualização. Não um manual de décimo ou de décimo primeiro ano que está em vigor há mais dez anos. Alguns exemplos recentes que lá vêm são mais antigos que os velhos. Portanto, isto existe, mas não é mais que sejam triatualizados. Nós sabemos que as ciências são muito dinâmicas, os relacionamentos que se faziam nos estudos de cirurgia e também são pequenos que nós temos que fazer. É basicamente o que eu tenho aqui. Obrigado, Pá. Eu chamaria então agora para os colegas, para as pessoas que se cantarem. Eu abrangeri-lhe aqui uma série de aspectos que merecem, portanto, para a nossa reflexão, que são certamente uma boa posibilidade à próxima discussão. Agora, eu passo a palavra na aclábia para os colegas. Para abrir a discussão. Está bom. Agora, bem, boa tarde a todos. Para aqueles que me conhecem, se cairmente, eu sou o meu aluno, não foi o meu colega de curso, eu sou o que eu já conheço, eu trabalho na Faculdade de São José do Rio de Janeiro de Força, e estou ligado à formação de professor de Biologia e Geologia e às áreas de ensino e comunicação das ciências. É sempre um pouco difícil ser comentário sobre um tema que o professor Cândido referiu, que tem estado na agenda do dia há, pelo menos, nos últimos dois anos, e que tem citado algumas polêmica e gozos discordantes, que o aglamentamento dos temas, e por isso eu gostava de começar por referir, que vou tentar se ingir muito de facto ao tema do painel, se os manuais escolares são auxiliares ou se são guias de aprendizagem, e, aliás, acho que é um tema muito bem dado, porque começo logo por o regar do manual. O manual é algo que é feito ou deve ser concebido para auxiliar a aprendizagem do aluno, ajudá-lo a ser auto-reguladora da qual testam o seu conhecimento, e não é logo encarado, mesmo no tema do painel, como um recurso de ensino, onde o professor se deve apoiar, pelo menos de forma exclusiva, como a Maria João Contrita também referiu, para lecionar as suas aulas. Aliás, gostaria também de vos dizer que há muitos anos, muito mais que há dois anos, os educadores em ciência já defendiam que os professores deveriam construir os seus próprios do curso educativo, e eram muito pouco contra as ciências normais do lado. Esta é uma posição generalizada, e eu não quero dizer que seja a minha, eu vou tentar até não dar muito a minha opinião, e comentar até o tempo que está aqui. Mas, portanto, aquelas posições que foram argumentadas hoje, para mim, pelo menos, não são posições que não estão resolvidas, e que têm aumentado a controvérsia relativamente aos normais escolares. Só antes de começar a dizer os meus comentários, e só para esclarecer, porque sou da área de educação e ciência, gostaria de dizer que, falo-se tanto em trabalho prático, e só para esclarecer, trabalho prático, por definição, é todo o trabalho que envolve o aluno num papel ativo. Colocar um aluno num exercício em que ele próprio, ou de papel e lá, está aqui na minha própria, isso já é um trabalho prático. Depois há diferentes tipos de trabalho prático, como é que colocar um aluno a moldar com plasticina ou fóssil, é apenas trabalho prático, não é experimental, porque o experimental exige a tal manipulação de variáveis, variável independente, independente do controle de agora, etc., que eles agora tanto exigem nos exames do 11º ano, e que são, provavelmente, os exercícios que os alunos têm mais dificuldades, provavelmente ensinam muito o protocolo, e não nos ensinam a perceber todo o design experimental, e quais são essas variáveis e as características. Se eles saberem bem a definição de cada uma dessas variáveis, se torna tudo muito mais fácil quando estão resolvendo o trabalho experimental. E há também o trabalho de campo, que não deixa de ser um trabalho prático, e que até pode ser experimental, porque às vezes no campo também se delisa atividades com outros variáveis. Portanto, a noção do trabalho prático é mais vasta do que apenas a experiência, certo? Pode aparecer manuais ou em outros recursos, como o trabalho prático, como se é um trabalho experimental. Eu não sei se sabem qual é o papel de uma comentadora, mas vou esclarecer para não haver dúvidas. O papel de uma comunicadora é tentar sintetizar, o que há a doença, o que foi mais relevante na comunicação de cada um dos oradores, e depois se o entende a exprimir a sua opinião. Está bom? Portanto, o que eu vou tentar é sintetizar a essência de cada uma de comunicações, e insingir-me muito ao tema do painel. São auxiliares e pedias da aprendizagem. Vamos começar pela doutora Maria João Fonseca, que um dos outros dois oradores disseram, disse quase tudo, de uma forma muito simples, clara. Não foi a crítica, mas teve uma postura muito pacífica relativamente àquilo que eu disse. Eu achei que foi uma boa apresentação, que de facto exigeu muitos temas, de uma forma muito clara. Referiu alguns aspectos, aliás, ela dividiu a comunicação em quatro dimensões, referiu aspectos importantes dos manuais escolares, mas, no final, ela acaba por dizer, pelo menos as pessoas vão ser mais soltantes, o manual é eficiente, ponto número um, mas não deve ser utilizado como um curso único. Pergunta, você responde depois, quem é que nesta sala não sabe isso há muitos anos? Certo? Qual é o professor que conscientemente vai para uma aula e acha que o seu ensino expeditivo transmissivo é o melhor e que só deve ver o manual escolar? O manual escolar tem de ser utilizado na aula para ensinar o aluno a utilizá-lo, depois, em causa da atualização da sua habilidade a construir o seu meio de trabalho. E eu ontem estive num outro painel, onde também sou comunicadora, que se falava da necessidade de as experiências educativas dentro e fora da sala de aula, que tem um valor enorme, que tem de desenvolver competências importantíssimas. Então, só isso, só falar das experiências educativas, é uma forma de dizer que, de facto, o recurso único da sala de aula não é o manual escolar. O professor usa-me muito bem, já que o aluno comprou, para ensinar o aluno a utilizar o manual e a aprender também que o aluno... Todos nós precisamos de curso. Foi, mas quando estávamos na faculdade, todos nós procurávamos as vendas, alguns até compravam-nos as vendas, e agora o aluno já não anda tanto à procura das vendas, mas vão logo perguntar, ministro, mais ativo, se o professor já é obrigado a colocar o programa online, se o professor dá os slides, e se o professor dá os artigos aí periéticos, eles têm algum recurso para aprender. Portanto, parece-me que isso continua a ser essencial, termos uma base para suportar a aprendizagem. O ensino, sim, senhora, acompanha o manual escolar, mas o professor tem de fazer muito mais, se não fosse ele um profissional de ensino, então não é preciso profissionalização, se é professor, e qualquer um que tenha um conhecimento em ciência, poderia lecionar. Certo? Por isso, é que há profissionalização, que conhecem por outros chamados profissionais do circuito, que é, falou de alguns aspectos negativos, abordagens necessitárias, pouca profundidade, e refletindo visões dos próprios autores. Eu vou começar pela última. É evidente que são visões dos próprios autores. O Ministério que põe cá fora, são metas ou orientações curriculares, e os autores dos manuais, leem essas metas, e fazem a sua própria interpretação. Também devem saber, porque já se diz que na própria literatura, qualquer romance, qualquer livro da área da literatura, é sempre uma autobiografia. Tem lá sempre algo no seu autor. O meu comentário tem algo dos meus referenciais teóricos. Portanto, seria muito difícil que o manual escolar não flexisse também a visão dos autores. Às vezes até nos apercebemos que a equipe tem mais biólogos, ou tem mais biólogos, onde é que deu mais ênfase, onde é que colocou mais atividades. Já terem a mudagem de visitar e pouco aprofundadas, eu aceito-se no facto de eles alguns não estarem atualizados e estarem agora há mais de 6 anos, 10 anos, que os professores também preferiram. Isso não é a responsabilidade nem do alto ano do manual, nem dos professores que a irmos escola, e muito menos dos alunos. O que tem a ver com decisões do Ministério da Educação, a passagem do governo deixou muitas áreas disciplinares a descoberta. Algumas tiveram mudanças nas metas e nas orientações curriculares, outras para além da biologia e geologia, como o primeiro ciclo, como parece que o espanhol, não tiveram essa mudança, o que fez com que, de facto, estejam a ser vendidos e utilizados na escola, manuais, como dizia o João, que têm exemplos mais antigos que é dado os próprios alunos. Também não podemos pensar que podemos estar a alterar os manuais de uma forma contínua. A ciência não tem dogma. A ciência é uma verdade provisória. Se nós tivéssemos que mudar, sempre que houvesse uma alteração científica, nós estaríamos constantemente a renovar o manual escolar, então aí é o juro que não tiveram a ver. Teríamos que contar a norma, não teríamos o colar, não terá a troca, etc. Quanto às elevadas necessitárias e compras profundadas, eu penso que os manuais vão até o ano que tem que ir. Nós não podemos, no manual escolar, querer divulgar o saber que vai para além de como são as metas para o décimo e décimo também. Claro que às vezes alguns conteúdos nos parecem, a nós, que sabemos um pouco mais sobre eles, que se tivéssemos dito, se tivéssemos escrito mais, que seria melhor, que seria ótimo. Eu estou-me a lembrar dos manuais de biologia e geologia, não vou dizer, não, mas estou-me a lembrar dos manuais de biologia e geologia que estão neste momento a ser comercializados. São bastante diferentes. Um deles, que eu acho que é um ótimo manual, que tem uns conhecimentos muito aprofundados, e eu pergunto-me se fosse professora e seguisse os critérios de classificação que o doutor João Aprieta, ou seria aquele manual que eu escolhi a todos os meus alunos? Porque para ir a ensinar de uma forma tão profundada, que não é a partir de vida, no exame, eu provavelmente terei menos tempo, porque vou mesmo só ler o manual e não posso realizar as várias experiências educativas que já adoraria um aluno a saber e a desenvolver outras competências que, de facto, têm que desenvolver. Portanto, quando se escolhe o manual escolar, é muito necessário adirar de facto aos critérios que foi adquirido pelo doutor João, e escolher o melhor manual para a função que ele vai ter, que é ajudar os alunos a aprender aquilo que os professores na aula vão ensinar com o apoio do manual e com muitos outros profissionais educativos, com a sua própria experiência profissional e informação. Doutor Cândido Pereira, que não nos vamos jogar com ele, porque ele fugiu abertamente ao tema, não é? Ele fugiu, ele falou dos manuais livres, não tem nada a ver com o manual ser auxiliar ou um dia de aprendizado, falou da existência de manuais livres. E eu lançava aqui uma pergunta para o doutor Cândido e para vocês todos. Vocês, professores, escolas, têm que comunicar ao Ministério da Educação o manual que escolhe e o que é público? Certo? Não podem vocês dizerem que a escala construiu o seu próprio manual? Agrupem-se. Não. Não podem fazer o vosso próprio manual. Têm mesmo que encontrar o manual dentro do Ministério da Educação. Temos. Sim. Temos um lugar, mas se não obriga, empurra. Empurra! Empurra! Mas não obriga! Portanto, mas em perguntem o que eu te pergunto. Portanto, a crítica ao manual se não os querem, façam-no. É obriga-te a fazer. Tem exemplos? Não. Não. Os guardais de mar altários atrás eram só o manual. Hoje é o projeto de trabalho porque eu tenho o manual de um professor e não sei quantos exercícios. Não os querem. Empurra! Se de facto não são, há tanta crítica, então vamos fazer de outra maneira. Vocês sabem, assim é ter em tempo, não é? É preciso ter em tempo para preparar as aulas, fazer as planificações, ir às coisas educativas e há a hora de isso fazerem no manual. Mas podemos também defender a ideia do manual e respeito por organizadores como a Casa das Ciências. Não é? Podemos. Agora, a questão é, a Casa das Ciências e outras organizações têm, de facto, se organizar para conseguirem fazer esse manual e vocês, entre outros, têm que gratuitamente dar o vosso trabalho para que isso seja um fébrio. Não é? Aquilo que acontece é que há outros manuais que ganham com o seu empenho e com o seu trabalho. As editoras são empresas ou ganham dinheiro ou fecham. Portanto, cada um nunca por a sua se puder. Se vocês acham... a questão da gratuitidade não é assim tão ideal. Isto é, trabalhar colaborativamente não quer dizer que se vai trabalhar gratuitamente, sendo que pode ser vista como um investimento. Nós temos, por exemplo, uma indústria de software, muitos software que hoje são autores que são ricos a ganhar na produção da software que fizeram livremente e produziram a própria utilização. Não me parece que haja algum impedimento para as pessoas tratarem dessa forma. Gostaria que os pessoas se tratarem mais? É que é preciso criticar, mas criar as alternativas. Não é? É preciso criticar criando a unidade. Aí, se as pessoas querem terem presente com os próprios manuais, é ótimo. e eu, como portuguesa, sentia-me orgulhoso muito honrado se o governo oferecesse gratuitamente os manuais a todos os seus alunos. De certeza qualquer português tinha orgulho nisso. Mas também tinha orgulho que se oferecesse nos casos a todos os que não têm, apoio médico a todos os que não têm. Quer dizer, porquê insistimos tanto de facto abater os manuais quando tem a ver com uma questão ou uma questão que é uma verdade que é a questão que é a ser mas eu acho que os professores querem, sem todas as ciências querem e se há até alguns professores universitários que pretendem fazer manuais online, sim senhora, façam-nos, aprenditem-nos e pedimos ao Ministério para vocês que é o que não tem. Há um problema de um inglês que neste momento está a escrever em inglês porque foi seis ou sete países tentou encontrar colaboradores e vai lançar daqui a dois anos deve ser lançado o livro de Jesus de Deus com adaptação para Portugal online completamente gratuita. Portanto, é o primeiro hipótese para o ensino de uma área de disciplinar que também tem pedidos de alunos e em todas as editoras foram anuais. Ainda sobre as pessoas confidá-lo. Acho que as críticas do Jornal de Feche incidem mais em problemas das métricas e do Jornal de Feche. Acho que um é aquilo que eu referi que não estava bem feito nos anuais bem que não há uma qualificação ou seja, logo de partida, aquilo que vocês são de facto obrigados a seguir são as métricas que eu sou de um ano. Eu sei, eu sei. tem mais de 10 anos e isto aí já não tem nada a ver com os manuais tem a ver com uma opressão do governo que tem de ser protegida. Mas não é só na psicologia, é psicologia, porque eu digo o ensino que é importante as áreas. recebiam muito bem os critérios de seleção. Eu gostava de saber-se quando os manuais vão para as escolas para serem distribuídos, o grupo de disciplina está com o número de bruxa em todos aqueles critérios. Sim, digo, isto porque eu usei a vida profissional como professora e chegaram É preciso cuidar também das partes que as pessoas ao escolher o manual ou fazer o nosso manual ou escolher o manual com o editor ou com a instituição. E depois vou fazer aqui algumas críticas que têm mais a ver na minha área. Por exemplo, o doutor João Fiogal falou questionários da exploração. Ora, eu que sou educadora em ciências, doutorado em educação, especialista nesta área, eu pergunto-vos o que é isto dos questionários da exploração? Como é que está escrito por algum autor publicado, referenciado para todos entendermos palavras de linguagem? O que é o jornal da exploração? Qual é a diferença do exercício de uma aplicação de um problema de um caso? E sabem qual é a grande crítica que eu tenho a fazer em relação a isto? É que, quando os manuais escolares que no meu entender são auxiliares de aprendizagem ainda há mais aqui. Quando os manuais escolares que têm mais informação educacional são colocados no mercado, são os manuais escolares que vocês menos adobem. Há o livro de uma professora que alguns alunos que estão aqui passaram pela Universidade da Aveira que conhecem que era para o ensino básico que era a professora Itabela Martins que chegou a vice-reitora da Universidade da Aveira. Ela deixou descrever manuais escolares porque o manual dela não foi adotado por uma única escola. E era a professora que a nível nacional mais defendia a ligação da cidadania, portanto, a ligação da escola com a sociedade, de mover atividades, CDSA, etc, etc. Então, entendeu? se querem alternativas a lerem apenas o manual das vossas aulas, a saberem fazer, a utilizar metodologias de resolução de problemas, resolução de casa, aprendizagem com o modelo, e play-play speech, etc. É preciso que vocês também aceitem e escolham manuais que divulguem esse tipo de atividade, problemas de casa, etc. É preciso que vocês queiram a vossa ação contínua, não virem só a formação contínua de ciências, mas também aprenderem a estrutura de logística da realidade. Está bom? Eu perguntaria, não vou responder, mas todos vocês saberiam escrever em dois minutos o que é o raciocínio científico? Vocês saberiam em dois minutos escrever três ou quatro processos científicos que são necessários para qualquer professor de ciências ensinar nas aulas e que não veem explicitamente escritos juntos mais mais? É que ensinar geologia, raciocínio científico, raciocínio histórico, raciocínio cronologia, sabem o que é que significa este raciocínio? Sabem ensinar? Depois, houve comentários de que estes questionários de exploração não desenvolveram o raciocínio científico e não tem isto nem a ver. Eu acho que a partida começa por a informação de educação em ciências que professores neste momento tem. Está fraca. No que é o que a maior parte de vocês se eu quiser a vossa conversação ou a conclusação de ensino, a área da educação tinha um peso muito menor. Eu acho que todos os dois têm uma informação mais adaptada nas coisas. Mas acho que se não sabemos o que é que é preciso ensinar como nas obras de educação que se praticam também não podemos depois criticar o que é que está ao que está. Se calhar as pessoas que escreveram o manual também não sabem bem o que é que é mencionar as explorações. Mas eu antes de o utilizar quero saber se é mencionar as explorações. Bom, determinava-se a outra nos anos se que paga porque o que já soube é que os três autores acabaram mais ou menos a criticar os manuais escolares mas todos eles disseram que era muito difícil fazer os manuais escolares. De uma maneira ou de outra parece que o manual escolar acaba por ser necessário. Mas deixo a palavra agora aos instantes Muito obrigada por este comentário muito interessante e algo acertório estamos aqui em cima da hora da extensão com a máquina de algumas questões mais políticas que possam surgir até porque temos uma outra sessão e o que dá de fazer de alguma coisa eu por acaso tenho um bem não é bem uma questão é mais um comentário bem de encontro ao que acabou de dizer que tem efetivamente a ver com o rigor científico dos manuais e com não escolha por parte de grande parte dos colegas de manuais que tragam muita informação isto estou a falar no ensino básico eu fui autora de manuais durante 5 anos não vou especificar a editora nós em Portugal temos um problema muito grave que é competir com as grandes editoras vindo de encontro ao que também foi aqui dito portanto é uma questão de marketing sem dúvida portanto as pequenas editoras não darem como competirem porque muitas vezes isto já é um problema social as pessoas escolhem uma marca e não um conteúdo é uma questão de consumismo é um facto eu deixei de fazer manuais escolares porque é um investimento inglorio portanto depois não há feedback satisfatório mas quando finalmente eu pensei que as coisas iam mudar no país porque finalmente se tinha criado uma comissão de revisores científicos científico-pedagógicos dos manuais todos os manuais daquele ano propostos para o sétimo ano foram todos revistos nós eu e a outra autora corrigimos cumprimos com tudo aquilo que nos foi solicitado portanto corrigimos o livro em todos aqueles itens que tinham sido criticados mas houve uma outra editora que não fez minimamente portanto dos 90% de erros que tinha corrigiram 10% e basicamente mudaram imagens e colocaram lá o selo a dizer manual certificado manual revisto e certificado e aquele manual foi editado e portanto eu não consigo compreender como é que uma comissão que foi revisora não tem peso para depois dizer mas como é que podem colocar um selo a dizer que o livro está certificado quando efetivamente vocês não corrigiram nem 80% dos erros que tinham e que nós assinalamos portanto isto assim é muito complicado porque depois lá está surgem os tais os tais erros as tais concepções alternativas que os alunos adquirem e pronto era só este comentário que eu queria fazer eu acho que os manuais devem ser guias de aprendizagem e que no modelo que nós temos no modelo comunicado que nós temos os manuais são produtos que primeiramente agravam têm que agravar aos professores portanto está logo aí assim as coisas estão lá e não são os autores que são estudados mas os professores fazem têm ideias a acertar isso e muitas vezes aquilo é que pensam inicialmente é muito distinto porque tem que seguir regras que não têm propriamente de entender com questões pedagógicas do ensino de sete cabe-me a me interromper estamos em cima agora há algumas pessoas têm que ser um cenário portanto resta na vez e mais uma vez há uns reservadores e a de sete estes muito obrigado Obrigada.